Um homem foi assassinado a golpes de faca pelo enteado na cidade de São João Evangelista. A vítima de 43 anos chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O homicídio pode estar ligado a um crime de vingança. Testemunhas contaram para a polícia que o assassino tem 39 anos e não aceitava a forma que o padrasto tratava a mãe dele. Decidido a tirar a vida do atual marido da mãe, ele foi tirar satisfação e agrediu a vítima com pelo menos seis golpes no peito que veio a óbito, constatado por uma equipe do SAMU. O crime chocou os moradores de São João Evangelista.